E aí pessoal, continuando aqui a Gameplay Dungeons 3 Aí vamos fazer a continuação né, deixa eu ver onde a gente parou Último vídeo a gente fez isso aqui Disputa de magia Aí nós vamos fazer esse aqui E aí o que que é isso, Victoria's Evil Doloran Vamos lá Até que aí estou conseguindo dar conta, mas essa última missão que eu fiz, cara, foi muito difícil Estava vindo muito ataque E aí As the lagging and holding up the whole show Evil's army marched into Doloran E aí 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 Vamos ver como seu dungeon gosta de meus arcane teus Teus em realidade, que distorciam o espaço em torno deles Formaram no dungeon do surpreendido A energia de espírito do Dungeon A energia de espírito do Dungeon Parece que lhe levou o poder caótico do arcane Além de esses teus Energia mágica Descubriu de os teus Para romper o espírito do Dungeon Oh, ok Essas coisas devem ser destruídas Só que, como fazemos isso? A violência é sempre a solução mais obvia Para o maluco, pois ela ordenou as suas criaturas Atacar os arcane teus Me fascinando, realmente parece que funcionou Você destruiu elas? Então eu só vou fazer alguns novos Só deixa eu tomar um descanso e beber uma potência de manna E eu vou estar com você Você vai pagar por isso Nossa, vai vir esses ataques aqui Caracas Nossa, 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 nossa Bom, tem esses ataques Será que vai por cima ou vai por baixo? Acho que eu vou por cima Vamos lá Vamos lá E aí E aí E aí E aí Vou fazer eles darem uma volta do... do cão. Eu vou ter que fechar aqui a frente. Vamos lá. Aumentar aqui os trabalhadores. Aumentar a Thalia. Aumentar aqui a grana. Pensa rápido. Pensa rápido. Ah, sério? Pensa rápido. Pensa rápido. Oh, Krukus! Pensa rápido. Pensa rápido. Pensa rápido. Pensa rápido. Vão! Pensa rápido! Oh, caracas Mano Sério Ah, mano Nossa, não me destruí aqui Ah, não destruí, não Caracas Ah, deixa eu fazer Cobrinha, cobrinha Cobrinha Sério Que difícil, meu Então fica aqui Ouch, ouch Take that, you worm Everything you will Comes from above Eu preciso da cobrinha, cobrinha Ae 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 cigarettes Ah Ae Ae Eu acho que Ouro Ae 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 Vai, vai, baby! Vai, vai, baby! Vai, vai, baby! Ah, caracas! Vamos aumentar aqui a quantidade de tropas, mais uma cobrinha. Esse aqui. Sério? Meu... Meu... O que que tá acontecendo? Essa Talia é muito fraca. Tá muito fraca. Ela não morria com tanta facilidade. Sei de nada. Vai fazer aqui. Ah, tá vindo inimigo. Tá vindo. Ah, mano. Tchau. 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 Isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que eu vou dar uma tacada. 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 Mais frango. Cadê? 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 Esse aqui Fecha aqui Battle, 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 battle Ah Já tem aqui Agora eu tenho que fazer o Vamos Vamos atacar, vamos Atacar Hum Ae Upgrade Upgrade Vou fazer esse aqui Ah, portal Eu preciso do portal Que beleza Ai sim Ai eu vou fazer o seguinte Vou mais um de tropa Já peguei mais um aqui Mais um de tropa Mas deixa eu comprar mais tropa Todo mundo vem Para cá Eu vou reduzir esse negócio Eu vou colocar mais um de healing Mais um esse aqui Aqui Ah, cadê Tchau 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 Sim Tchau Tchau E aí Vou ter que fazer mais frango Mais lugar para eles dormirem Tá 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 Tchau Eu Oh! Levinha Arcane's Power A new one A new one A new one Opa Attack A new one Right Hmm Tá, já, 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 já fiz. Ah. O que mais que eu ia fazer? Eu vou fazer mais esse negócio. Vou fazer mais frango e negócio pra fazer as caixinhas. O que mais? O que mais que eu ia fazer? 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 Eu vou fazer um caminho direto para cá. O que mais que eu ia fazer? O que mais que eu ia fazer? O que eu ia fazer? O que mais que eu ia fazer? O que mais que eu ia fazer? Cadê? Cadê? Vou fazer o negócio? Vou fazer o negócio de fazer dor de caixa. Vou fazer dor de caixa. Vou fazer aqui o... Ah, vamos, vamos. Ah, tô sem dinheiro. 150. 150. 150. Aê! Vai ter que fazer tinker alguma coisa. Frango. 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 Acho que eu vou fazer frango aqui. Tinker. 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 Não, tinker eu não vou fazer aqui. Eu vou vender. Vou fazer a biblioteca aqui. Não! Biblioteca, biblioteca. Money. Eu preciso de money! O que é isso? Ah, estou sem dinheiro Vamos atacar Vamos atacar Upgrade, upgrade Vamos fazer upgrades Vou fazer esse aqui E mais esse aqui Atacar Yeah Vou soltar um futebol Oh, estava vivo Opa, maledita Vamos fazer biblioteca Biblioteca, biblioteca Estava sem dinheiro Ah, deu Ataque, ataque, ataque Eu vou ter que upar Ae A cobrinha Melhorar o healing Ae Ae E aí Ae 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 Tá, deixa eu fazer mais um aqui da cobrinha. Nossa, R$3,50. Vamos aqui, vamos atacar, vamos atacar. Vou pegar só mais de si. Oh, oh, oh! O que é que esse idiota realmente deixou eles segurá-los? Oh, o tempo que esse Knucklehead nos costou. Oh, bem, talvez nós podemos usar ele como canons. Nós vamos liberar ele. Oh, realmente? Eu quero dizer, um príncipe da hell é realmente perigoso e... Oh, ele foi muito perigoso até agora? Ele tirou as ruas de cidade e então deixou-se ser banhado. Eu tenho a sensação que todo o último Goblin no meu arme vai ser mais útil. Além disso,閉ma-se, boa Talia! Que beleza! Olha os caras aqui. Vou soltar um portal aqui. Vou colocar um portal aqui. Vou colocar um portal aqui. Vou colocar um portal aqui. Ticker, 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 ticker. Ticker vai ser aqui. Aê! Aí vou fazer o... Vou fazer o do de box aqui. Vou fazer o do de box aqui. Fazer o do de caixa aqui. Tem mais um mina de ouro aqui. Tem mais um mina de ouro aqui. Vou colocar aqui. E aí? E aí? Vamos lá. Vamos lá. Ah, tem que fazer Minion, Minion. Minion, Minion, Minion. Oh, oh. Eu sou mais forte. Hum, magia. Esse aqui. Esse aqui. Zumbi. E prisão. Aê. E falta... Ah, nossa, eu gastei. Gastei muita grana. O que mais que eu preciso fazer? Ah, o que mais? Vou fazer prisão aqui. A sala do tesouro. Ah, zumbi. Sala do zumbi. Ah. Sério, tem que fazer bem maior que isso. Ah. Sala do zumbi vou fazer aqui. Zumbi, zumbi, zumbi. Livros. Prisão, prisão. Prisão. Vamos. Vamos lá. Nós provavelmente ainda podemos falar isso. Ah, quem é que eu togo? Eu já percadamos toda a lã do terra. Onde está a terra? Vamos lá. Vou ter que fazer sala do mana. Sala do mana vai ser aqui. Cadê? 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 Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Tá, agora vamos fazer as defesas. Cadê? 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 A sala do mana, a sala do mana. Esse aqui. Sério? Vou ter que fazer uma maior. Aí eu vou ter que fazer outra sala aqui do Torture Chamber. Vou fazer aqui. Eu vou fechar aqui. Ah, cobrinha. Cobrinha, cobrinha. Deixa eu fazer aqui os upgrades. Ah, meu. Sem dinheiro, sem dinheiro. Torture. Cadê? 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 Onde está vindo o ataque? Opa. Opa. Aí. Aê Agora cadê Tá Até que não tá tão crítico Que beleza, ainda bem Deu, 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 deu Agora vamos fazer a armadilha O que que ia fazer? Eu tenho que fazer cerveja Também Eu tenho que fazer o torture chamber Torture chamber Deu Torture chamber Tem que fazer a sala da cerveja A sala da cerveja vai ser aqui Portão, portão, portão 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 vai ser aqui Outra aqui Vou colocar Aqui Aqui Ah, tô sem caixa Vai fazer cerveja, cerveja, cerveja Tipo Tiro Tiro Compartilha Tiro Aqui Tiro Já fiz aqui, já fiz aqui também. Ah, cerveja, cerveja, cerveja. Ah, tô sem dinheiro. Eu vou fazer um upgrade de peão, cadê? Nossa, 1500. Cerveja, cerveja. Máquina de cerveja, cerveja. Máquina de cerveja, 100, 100, 200, 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 200. Qual que eu posso comprar com Iviones? O que eu posso comprar? Qual que dá para comprar só com Eviones. Explore Tremagnature. Quero comprar esse Rotate Flamer. Oh, esse aqui. Chamber of Relaxation. Câmera do Relaxamento. Acho que vou fazer aqui. Chamber Chamber of Relaxation Vamos se levantar aqui Eu vou fazer a câmera da Relaxation A câmera da Relaxation Ah, estou sem dinheiro Você sabe, eu sempre pensava que este arma de arcane era totalmente útil Deu Acho que já fiz a grande maioria, né? Ah Foi fogo Agora só preciso fazer Só preciso de ouro Cadê zumbi? Vamos se Fica aqui Vamos se Fica aqui Você Fica aqui O ruim desse jogo é isso Entendeu? Acho que eu vou fazer o caminho aqui Eu vou tampar aqui Eu vou fechar com o portão Cadê? Eu vou fechar com o portão Cadê? Hã? Hã? Esse Mais esse Mais esse Mais esse Oh Enfimis have entered the dungeon Isso é o de meus quaises. Mais fazedor de caixas Caixa, caixa, caixa Acho que vou fazer upgrade, né? Cade? É... 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 Fazedor de caixa, esse aqui, né? Esse aqui, fazedor de armadilha, ó Tinha um flame rotator, né? Vamos ver que que serve Aqui tem uma bola, 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 bola Vou fazer aqui o negócio de fuego Mais tropas, adeus de ouro Deixa eu aumentar esse worm, essa sala E alguém destruiu o portal Cadê o fogo, fogo, fogo Flame, flame tower É, é esse aqui Hero, pra que serve o hero? Vou colocar ele aqui E o resto vai ser só isso aqui Preciso upar aqui, nossa, 1.500 Caracas, muita grana Agora o problema é ouro O que eu posso upar? Eu fiz prisão? Acho que eu fiz, né? Ah Prisão, prisão, prisão Vamos aumentar aqui a prisão Yeah Dinheiro, dinheiro, dinheiro Ah, vamos Deu Acho que já deu, né? Ah, o fazedor de cerveja Deu São mais quatro minutos Para mim, mais ataques Little's not really Acho que eu faço isso aqui Teleporte De três mil Esse pareceu ser legal Ele consegue ir assim Em longas distâncias Então, esse acho que vai valer a pena Nossa, deu conta Nossa, uma hora só Me preparando aqui Para a defesa Deixa eu fazer os upgrades De tropas De tropas Ah, o que mais? Improve esse aqui Vai precisar agora De ouro Relax De ouro Volt Door Spring Trap Crusher Oh, esse pareceu ser legal Automatic Trap Bom, agora acho que já fizemos Todos os upgrades Importantes Cadê o girador de mana? Não Acho que esse aqui Chamber of Relation Vou fazer mais um aqui Que estava faltando Eu fiz a sala dos zumbis? Cara, eu não estou lembrado Sala dos zumbis Acho que eu não fiz A sala dos zumbis Isso não é novidade Cadê a sala dos zumbis? Ah Vou fazer aqui É Payday Duru Do 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 acho que eu fiz eu não estou lembrado eu não fiz a sala dos zumbis então vai ser aqui a sala dos zumbis 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 aqui onde está a atac onde está a atac vai Vai! Agora tem um por aqui. Não, não é aqui. Onde que é? É aqui. Hum! Tá! Tá. Deixa eu fazer aqui o upgrade. Pronto. Aí eu vou comprar mais tropas. Vou comprar mais desse. Um desse aqui. Tá. Pronto. Eu acho que já dá pra atacar. Ah, deixa. Deixa eu colocar mais, mais armadilhas. Aí eu já vou. Eu vou deixar a fazenda aqui. Acho que era esse aqui. É aqui que eu ia colocar. Vai, tô sem dinheiro? Tá. Beleza. Vai pegar tudo. Um, vou deixar aqui. Vai. Aí o resto... Vai pra cá. Ah! Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Deixa eu upar a Thalia, yeah! Fiz um belo de um upgrade nela. Fiz um belo de um upgrade nela. Eu ainda sou Jaina Overproud, e no nome da Terra, eu vou tirar o seu coração branco. Eu quero dizer, me afirma. Eu ainda tenho alguns tricks de magia para reenforçar essas arcais. Meteoro, Demon's Train. Deixa eu comprar umas magias. Eu tenho uma Tentacle, Mana Bomb. Undead Rising. Eu vou comprar Frost Bomb. Uma magia ofensiva. Rain Arrow. Vamos lá. 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 Vou fazer mais tropas. E aí, vai nessa menina. E aí, vai nessa menina. Tá acabando a minha mana. Vai desce, 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 desce. Vou usar o esmagador. Cadê o esmagador? Dessa menina. Vem, vem aqui. Vem. Não, não vai. Ah! Não. Não. Não, não. 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 Quanto tempo que destruímos a Yaina e a nossa cidadã, essa missão está realmente começando a agarrar um pouco. O que é que eu posso ocupar? Oh, laranhas! Ah, eu encontrei a minha tropa fortificada Arcana. Agora eu vou mostrar o que é a dor. Esse. Eu vou ocupar mais tropas. Cadê? E mais esse. E daqui... Acho que eu vou soltar um portal. Cadê? Portal, portal, portal... Venha para cá. Cadê? Aqui. Um aqui vai ficar aqui nas máquinas e o resto vai ajudar. Ah, ai sim. Vamos lá. 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 Masu cheita Vamos me matar aqui Cara, esse titã é forte Oh, Talia, você finalmente veio a jogar Estou esperando por você Claro que você está esperando por mim Nós já nos derrotamos nas portas da cidade Se a sua pequena garota se lembra tão longe Eu quero ver o que tem aqui Quero destruir todo mundo Pô, eu fiz aqui as armadilhas e não vou poder usar, né É sempre assim Cadê? Eu ia fazer Armadilha de esmagar Cadê? Esmagar, esmagar Eu não fiz? Ah, esse aqui Eu ia querer testar esse aqui Mas já era Vamos matar vocês Que beleza Será que dá pra soltar magia? Não, não dá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa Vamos lá Vamos lá. 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 Não. Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. 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 Bom... sempre... sempre... Não sempre... Bem, isso é exaustivo. Isso é algum tipo de ferro? Doutora! O que você fez? Primeiro Grimli e agora também Jaina! Não espere nenhuma merca de mim! Eu vou encontrar você e vou parar você! Minha armada está aproximando Dolaran, e então nós... Falaremos! Tchau! Traga isso! Muito como eu odeio interromper os diversos diálogos, Tannos ainda era um oponente poderoso, a qual Talia ainda não estava pronta para se encontrar. Então não havia desculpa de correr para ganhar mais poder antes de enfrentar essa batalha. Côrdo! Tudo bem! Volte! Precisamos de descanso depois dessa batalha. Opa! Fique com o restinho aí! Pfff! E capturou os corpos de seus inimigos. E eu digo isso literalmente. Um hobby estranho, mas... Ei! Outros pegam stamps e tal... E o poderoso Jaina Overproud também pôde as daisias e viu o boceto de abaixo. Hum... Isso não faz muito sentido. Sim... Isso é o tipo de coisa que acontece quando você envia transladores que apenas trabalham o texto através do Google Translate. Mas isso é suficiente digressão para agora. Então, Jaina estava morto, e Talia e a armada do Fábio de Irmão derrubada, antes que Tannos apareceu. Depois disso, ele pôs o corpo de seus companheiros. Ele poderia fazer nada... mas morrer. E novamente, ele pôs sua dor em seu mundo com uma longa, dada... Não! ... em uma forma, desculpávelmente reminiscente da morte de Grimly. O que, claro, não tinha nada a ver com ir fácilmente no mercado do jogo. do Fábio de Irmão do Fábio de Irmão e, quando a armada voltava na terra sólida, Talia torchou as equipes capturadas. Ela não tinha uso para eles. Sim, 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 eu sei! Mas os vilões nunca foram grandes para a força. Então, a armada cruel do Fábio de Irmão mudou mais profundo em um país para um lugar chamado Serenidade. Tudo tem que... ... ...